Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Crazy News. Meu nome é Cristóvão Leforte e sou seu anfitrião. Vamos à nossa matéria agora, às 3h22min. Um casal foi furacrado fazendo sexo na tarde da quinta-feira, verão do 3, em uma praia em Itajaí, no Vale, e chegou a ser advertido por um guarda-vidas que monitorava o local. Após a abordagem, a mulher e o homem deixaram a praia correndo. A cena correu na Praia da Bava, lembrando no lado esquerdo da faixa de areia. O local é conhecido como Canto dos Amores e fica a 20 metros pronto do posto dos guarda-vidas. Uma moradora de um prédio registrou as imagens. Lembrando que sexo em local público se enquadra em crime de ratobiceno, segundo o Código Penal, e a pena pode variar de 3 meses a 1 ano de prisão. Aqui as imagens feitas pela moradora, né? A situação, né? Vamos lembrar que os guarda-vidas não chegaram a acionar as outras forças-tarefas de segurança. A guarda-municipal e a polícia militar confirmaram o G1 de Santa Catarina que também não foram acionados por moradores urbanistas no local. Lembrando que havia mais pessoas na praia e apoiaram a intervenção dos guarda-vidas na hora de repreender o casal. Lembrando que o casal de Sapequinhas não demonstrou resistência depois que foram abordados e recolheram seus pertences e deixaram a praia. Outras cenas semelhantes ocorreram este ano no litoral cartarinense, em Porto Belo. A Prefeitura, inclusive, proibiu a coragem de qualquer espécie de embarcação turística ou de lazer pronto na baia da Caixa do Aço. À noite, após ocorrências de sexo público, aglomeração, uso de drogas e perturbação do sossego. Gente do céu, o pessoal não conhece motel? Então, sério, o pessoal esqueceu que existe motel pra isso, né? Principalmente aquelas pessoas que têm perigas e coisas todas, né? Que podem trabalhar e resolver essa situação, né? Mas vamos lá, né, gente? Vamos a nossa próxima notícia agora às 3 horas e 23 minutos aqui no nosso Gris News. Vamos lá, roda a vinheta. Tchau, tchau.